A terça-feira foi agitada nas ruas da região. Logo na entrada de bombinhas, mais um acidente foi registrado neste feriado de 7 de setembro. Um vereador da cidade invadiu a contramão da avenida Leopoldo Zalim em frente ao pedágio da taxa de preservação ambiental e colidiu contra o veículo que seguia na pista contrária. Ninguém se feriu. Testemunhas afirmam que, embora o vereador não apresentasse sinais evidentes de embriaguez quando saiu do interior do automóvel, havia latas de cerveja no carro. A polícia militar esteve no local para registro da ocorrência. A parte frontal do carro do vereador ficou bastante danificada. Os dois automóveis envolvidos precisaram ser guinchados. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã. E ainda na manhã de ontem...